eu já tinha conversado com ele aqui no instagram e tudo é uma pessoa muito muito boa muito humana que eu gostaria de conhecer pessoalmente meu irmão sim dá uma baita de uma atenção também me parece muito difícil de vã palmeira sempre fui fã é um cara que que eu já fiz críticas normal como comentarista eu já é nesse nosso contexto agora que ele conseguiu quase classificar ele acertou em tudo inclusive eu não sei se ele viu meu vídeo mas por exemplo assim ele antes ele ele falava assim cara eu não tenho uma frente muito boa minha posição de frente não é muito boa e toda vez que ele se apresentar da rotina de pose dele umas 5 6 era de frente e ele tem umas costas incrível então ele tem que apresentar a frase tem mas não precisa apresentar 5 vezes 7 vezes já que não é a melhor explora o que tem de melhor o que tem de melhor então ele trouxe também algumas novidades nessa apresentação agora que se eu não me engano tá nas minhas críticas também né que ele posava com os braços abertos essa vez ele trouxe a mão na cintura eu falei assim poderia colocar a mão na cintura né dá uma empurradinha ali que ia dar uma aparência de cintura mais fina aí eu não sei se ele viu esse vídeo não sei se ele tem base mas é um cara que ele tinha assim ele recebeu minha crítica não fala nada continuou cinturinha amarrada do assalto diferentemente do gorgorote que foi lá me chamar de falso ele recebeu minha crítica foi lá de boa falou comigo um outro cara que eu fiz críticas também como comentarista né foi o rei physique algumas pessoas gostam dele outras não é o rei bem dividida também quando ele me chamou ele falou assim pô cara gostei lá das tuas críticas quando me chamou no instagram falou ó gostei das tuas críticas lá e tal e pá pô seu canal é divertido e beleza e tal e continua aí boa sorte e tal e beleza não pediu pra tirar o vídeo do ar não pediu porque tem gente que pede pede tem gente que pede eles entram em contato com você e pede até de brincadeira quando eu faço um comento como comentarista do esporte vezes eu faço um comentário a gente que entra em contato pede pra tirar pra isso é a educação que pede dependendo da educação que pede dependendo da educação pede é um tiro não não mas pra isso pra isso eles aparecem entrar na justiça pedir para tirar é mas é engraçado é uma mídia é uma mídia você tem que ter liberdade olha só eu falo o seguinte eu sou um comentarista tá e o cara que tá sendo criticado que tá recebendo que tá vendo o vídeo ele tem duas opções duas somente duas necessárias né dois necessários não que você tem que pensar igual a mim mas somente duas opções necessárias é olhar o que eu tô dizendo e falar assim que esse cara tá falando faz sentido ou então você olha e fala assim ah esse cara só fala não faz sentido nenhum é pronto acabou